E aí, parças? Hoje vou estar ensinando vocês a como estar fazendo o backup da sua ROM atual e estar restaurando usando o TWRP. Então, sei lá, se você quer testar alguma ROM nova e depois voltar para o ROM que você estava, dá para fazer isso aqui numa boa. Também para você que quer fazer backup da sua ROM stock, para deixar guardado ou derivado, dá para você fazer isso aqui bem suave. Antes de começar o processo, lembre-se que você precisa ter o TWRP ou qualquer outro tipo de recovery customizado e instalado. Vai funcionar para o Ange Fox, para o Pitpack Recovery, vai funcionar para qualquer tipo de recovery que seja customizado. E vocês estão vendo aqui no meu aparelho que eu não estou no recovery ainda. Eu não estou no recovery ainda porque antes de fazer o backup, é bacana a gente estar tirando a senha da tela de bloqueio do nosso aparelho. Então, se você tiver uma senha de bloqueio, antes de fazer o backup, é bacana estar removendo ela para evitar problemas no backup. Então, vocês estão vendo que eu tenho uma senha aqui de PIN. Se você tiver qualquer tipo de senha da tela de bloqueio, é bacana estar tirando antes de fazer o processo. Então, eu vou aqui no meu aparelho, vou na parte de segurança e vou estar removendo a senha. Aqui está aqui um bloqueio de tela. Eu vou deixar ele como desligado. Vou tirar como nenhum e botão de sim remover, que ele já tirou a senha da tela de bloqueio. E agora sim, a gente consegue fazer o backup sem ter nenhum problema. Prontinho, já estou aqui no recovery. E agora, é bem auto-explicativo, né? Aparece um botãozinho escrito backup. Então, vamos marcar ele. E agora, ele vai estar listando para você quais partições que você pode fazer um backup referente ao seu aparelho. Agora, quais partições que a gente tem que marcar? Simples, a gente tem que marcar as partições essenciais para o nosso aparelho poder inicializar. E quais que são as partições essenciais? Normalmente, a partição de sistema é essencial, porque vai estar o sistema que está instalado no seu aparelho. Outra partição bem essencial é a partição de data, porque a partição de data tem as coisas referentes ao seu usuário. No caso, os aplicativos que estão instalados, também a data dos aplicativos. Então, por isso que chama propriamente data, né? Outra partição bacana de marcar é a partição de boot. A partição de boot, porque ela vai ter o seu kernel, né? E você precisa de um kernel para ele poder inicializar. Então, tem que marcar a partição de boot. Outra partição que a gente tem que marcar é a partição de vendor. Em aparelhos é que tem suporte ao Project Treble. Os blobs, né? Referentes ao nosso fabricante, ficam na partição de vendor. Então, a gente tem que marcar também essa partição. Um dos aparelhos mais recentes tem também a partição de product. Então, você tem que marcar a partição de product também. Outros aparelhos não têm a partição de sistema, a partição de vendor. Eles têm uma partição única, chamada super. Então, nesses aparelhos mesmo, você pode marcar a partição super, porque vai precisar, para o seu aparelho poder inicializar. Mas, ok. Comumente aqui, eu marquei essas quatro opções. Mas vamos entender o que as outras partições fazem. E também, tem alguns aparelhos, né? Tem umas partições específicas e pode ser bacana de você descobrir o que está acontecendo aqui. A primeira coisa, em alguns aparelhos, você vai perceber que tem a partição de system e a partição de vendor. Até aí, tudo bem. Só que tem outra partiçãozinha, chamada system image e vendor image. Quando você marca para fazer o backup do system image, significa que você vai estar fazendo um backup da partição de sistema também. Mas, por que existem duas opções para fazer backup de uma partição só? É simples. Quando você marca somente a partição de sistema, ele vai fazer o backup de todos os arquivos referentes àquela pasta e vai criar um novo file system. Agora, quando você marca a opção de system image, ele vai criar um backup da partição inteira. Então, você pode até ver que a partição, o tamanho dela, do backup, fica o tamanho inteiro da partição do sistema. Então, se você quer fazer um backup, assim, perfeito, eu recomendo estar marcando sempre o system image. Agora, se você quer economizar espaço, é bacana marcar aqui o system. Óbvio que vai funcionar também numa boa, mas aqui seria o backup perfeito, beleza? Porque ele vai fazer backup da partição inteira. Agora, o vendor image é a mesma coisa, só que uma partição de vendor. Você pode ver que a diferença é bem grande, porque o meu vendor aqui só tem 300 mega usado. Mas, se eu marcar para fazer backup do vendor image, vou fazer backup da partição inteira. Então, acaba sendo um backup perfeito, assim, né? Aqui no vídeo, eu vou desmarcar a opção de vendor. Eu prefiro sempre estar optando, né? Por fazer backup das imagens de sistema e imagens de vendor. Então, vou ter aqui marcado certinho. Outras partições que sempre vão aparecer no seu backup é a partição de EFS e a partição de Persist. Mas o que seria essa partição de EFS e de Persist? A partição de EFS e Persist, elas possuem alguns arquivos, né? Referentes ao seu aparelho, como o endereço de e-mail, também o endereço aí de Bluetooth, Wi-Fi, algumas coisas importantes do seu aparelho. Então, elas são partições legais de você fazer um backup mesmo. Só que restaurar não é legal, porque dependendo de como o backup é feito, você pode quebrar a partição na hora de restaurar. Então, a partição de EFS e de Persist é muito bacana você fazer um backup, só que fazer um backup separado e guardar esse backup em algum lugar. Guardar na nuvem, guardar no pendrive, guardar no cartão de memória. E quando, sei lá, o seu aparelho corromper a partição de EFS, corromper a partição de Persist, você tem uma esperança, né? Que seria restaurar essa partição usando o TWRP. Mas, no geral, essas partições são muito legais de fazer backup, mas não são legais de restaurar. Você só deve restaurar essas partições quando o seu aparelho realmente tiver essas partições corrompidas, beleza? Então, aqui de exemplo mesmo, eu vou fazer aqui um backup, ó. Vou desmarcar todas as opções, ó. Desmarcar aqui a opção. Tinha tudo desmarcado. Vou marcar só que EFS e Persist. Alguns outros aparelhos podem ter uma partição de modem. É legal você marcar também porque ela entra nesse conjunto. E aí você pode descrever aqui em cima no nome, ó. Coloca lá backup de partições cruciais, por exemplo, e fazer um backup. Vem aqui, ó. Só arrastar aqui pro lado. E agora, quando o seu aparelho corromper umas partições, você pode fazer o restauramento e, né, ter uma esperancinha a mais. Mas, ok, aqui eu fiz só um backup de exemplo, né? Se você for na página de restore, ele até mostra o backup que a gente pode fazer. Mas, daí, tudo bem. Agora, deixa eu voltar aqui à página de backup, ó. Vamos agora falar das outras partições. A partição de recovery eu não marquei pra fazer o backup. Por quê? Porque a partição de recovery, ela é o recovery que a gente está usando nesse exato momento. Então, se a gente não consegue acessar esse recovery, a gente não consegue acessar o backup em primeiro lugar. Então, eu não acho legal marcar a partição de recovery. E também tem algumas outras partições que são partições que são específicas à sua fabricante. Aqui eu estou usando uma parola da Xiaomi. E, por ser uma parola da Xiaomi, eu tenho uma partição chamada Cust, que tem algumas coisas relacionadas à MIUI. Então, aqui no caso, eu não estou rodando a MIUI. Vocês viram que eu estou rodando aqui o Android padrão, né? Então, eu não tenho interesse em marcar essa partição de Cust. Mas, caso eu esteja fazendo um backup de uma MIUI, fazer o backup da partição de Cust era algo realmente essencial. Também tem alguns apólios da Motorola, que tem a partição OM, e a mesma regra se aplica. Se você estiver fazendo um backup da ROM em estoque, pode ser legal marcar a partição de OM, a partição de Cust, mas, caso eu tenha backup de uma Custom ROM mesmo, não tem interesse, porque a Custom ROM sequer usa essa partição. E também tem a partição de cachê. A partição de cachê não tem interesse nenhum em fazer backup, porque é uma partição para cachê, quando o Android vai usar de cachê. Então, não vai ter nada importante guardado lá dentro. E eu acho que é isso que temos para explicar de partições, né? Mas, como eu falei antes aqui no meu aparelho, o essencial, para a maioria dos apólios ligar, na verdade, é a do sistema, que vai ter o sistema para ele poder inicializar. Você pode marcar tanto aqui como o System Image, ou a partição do sistema direto, mas, como eu falei antes, opte por usar a opção de System Image, porque ela é um backup mais perfeito. E você também tem a partição de Vendor, a mesma regra se aplica para o Vendor e o Vendor Image, então aqui eu vou marcar, que seria os blobs da fabricante, para ele poder funcionar. Outra partição aqui, que seria a de Data, a partição de Data, que seria os aplicativos que estão instalados no nosso aparelho, e também a data deles, e também o Kernel, que fica na partição de Boot. E, se o seu apólio for mais recente, vai ter também a partição de Product, a partição de Super, como eu falei um pouquinho antes aqui, mas está de boa. Aqui, o meu essencial seria esses quatro, então é o que eu vou estar realmente marcando. Se você tiver um pouco de dúvida, se você não entender muito sobre esse negócio das partições, não sabe o que cada partição faz, eu recomendo dar uma pesada no Google, vai aparecer lá o que a partição faz, mas, se você também quiser comentar aqui no vídeo, fica livre para comentar, eu demoro um pouquinho para responder, mas respondo. Prontinho, aparece backup completo, e o backup já foi feito. Se você for aqui no nosso Home, e tocar no botão ali de Restore, o backup já aparece, ele cria aqui com uma data automática, e agora vamos testar, para testar isso daqui, eu vou resetar o meu aparelho, vou aqui no Wipe, vou resetar a minha ROM atual, e vou simplesmente flechar outra ROM, vocês vão ver que a ROM vai inicializar, e depois eu vou voltar para a ROM que eu estava, usando esse negócio de restaurar. Então aqui eu vou flechar uma ROM qualquer. Prontinho, acabei de instalar então, uma custom ROM aqui, você pode ver que ela está zerada, não tem nenhum aplicativo instalado meu, está tudo padrão, e agora se eu quisesse, eu voltar para o meu backup que eu tinha feito lá, é super simples, é só a gente restaurar aquele backup do WRP, então eu pego aqui o meu aparelho, e vou entrar no modo Recovery aqui, e já vou fazer a restauração, vocês vão ver que vai pegar numa boa. Pronto, já estou no Recovery, e agora para estar restaurando, aquele backup que a gente fez, da ROM anterior, é só tocar no botão aqui de Restore, e basicamente marcar aqui, fazer a restauração. Porém, antes de restaurar esse backup, é bacana a gente resetar, a ROM aqui, então eu troco o botão aqui de Wipe, e arrasto para fazer um Factory Reset, é bacana, a gente fez isso aqui, para não ter nenhum problema. Então nós vamos fazer aqui o Factory Reset, e depois disso, o botão Home, o botão de Restore, e agora sim você pode marcar o backup, que a gente já fez anteriormente, e já aparecem as partições, que a gente fez o backup, essas partições realmente essenciais, do backup, e arrasta, que ele já vai começar a fazer, a restauração da ROM anterior, que a gente já fez o backup, anteriormente. Mas, vamos aguardar. Terminado, vai aparecer esse Restore e Completed, e agora, botão de Reboot System, vamos ver se o aparelho vai realmente, se o backup, ele foi efetivo. Aparelho inicializado, como dá para vocês verem, ele já carregou aqui com as minhas coisas, com os meus aplicativos, vou abrir aqui, ele já está com os meus aplicativos instaladinhos, então, o backup foi um sucesso, vocês viram que, eu só fiz o backup e restorei aqui, eu acabei de voltar, para a ROM que eu estava anteriormente, então, tudo bem de boa. Mas, é basicamente isso daí pessoal, espero que ajude aí, para quem quer trocar de ROM, e depois voltar para a ROM que estava antes, ou, sei lá, só quer testar, o marrom, antes de instalar ela, pode ser que seja bacana, fazer esse backup, e a restauração, via TWRP, o processo pode parecer meio complicado, mas, eu tentei mostrar aqui, de uma forma mais explicativa possível, então, se ficou meio complicado, foi mal, mas, dá para fazer o backup aí, numa boa, e, é basicamente isso daí pessoal, testem, e bye bye. E aí